Bom dia. Hoje, dia de finados, nesta quarta-feira, nós vamos falar sobre inflação. Inflação é um tema palpitante para todos os brasileiros. O que é inflação? Inflação é a alta generalizada de preços e tudo isso repercute no nosso bolso, repercute no nosso almoço, no nosso jantar, enfim, repercute na vida de todos os cidadãos brasileiros. E a inflação deste ano, ela está a previsão de uma, geralmente, ficar em torno de 7,3%. Ou seja, a inflação acima da meta. O Banco Central, ele estabeleceu um centro de meta para a inflação do Brasil, ou seja, em torno de 6,5%. Nós vamos, esse ano, estourar a meta, justamente por conta ainda do recalque da crise econômica que assolou o Brasil nesses últimos anos. E a previsão para a inflação do próximo ano aí também é ficar em torno de 4,5%, segundo a previsão dos economistas. Ainda já em quase próximo ao torno da meta. E essa inflação, ela repercute, inclusivamente, no nosso crescimento da economia. O ano passado, nós caímos 3,3%. Esse ano, nós vamos cair também em torno de 3% do PIB. Isso decorrente da questão da crise. Agora, há uma esperança para 2017, principalmente na confiança dos empresários e também numa coisa chamada formação bruta do capital fixo. O que é isso? É a taxa de investimentos. A taxa de investimentos para o país, esse ano, decorrente da crise, é cair 10,7%. E a próximo ano, a taxa de investimento é nós crescermos aí 1,3%, segundo a nossa. Por quê? Porque o governo já tem tomado determinadas providências. E uma das providências, justamente, é aí a questão da redução dos gastos por conta da PEC 241, que foi aprovada no segundo turno e agora vai para o Senado. E a outra questão é a expectativa, por exemplo, da taxa de juros, que ela vem caindo. A taxa de juros mexe com a economia brasileira, principalmente com a diminuição da inflação e a oferta de crédito para que a economia cresça e aí comece a dinamizar e melhorar a vida de todos nós. Era mais ou menos essa a informação que eu queria dar nesta quarta-feira. Até a próxima quarta-feira com mais um tema de economia no nosso Bom Dia Assembleia.